galera no vídeo de hoje vou dar uma dica muito importante para você que é pedreiro iniciante bora lá parede saiu do nível o que é que você deve fazer para colocar no nível de volta sem o nível de mangueira já que você não tem o nível de mangueira às vezes você está sozinho na obra eu vou ensinar para vocês como é que vocês têm que fazer olha só pessoal quando a gente levanta a parede é claro no na fundação da casa a gente já puxou o nível não é isso a fundação está toda no nível é que vocês vão fazer pessoal vocês vão procurar as paredes vocês vão medir todos os cantos da parede tá vocês vão medir todos os cantos da parede e vai ver a parte que está mais alta tá por exemplo aqui ó essa parte aqui deixa eu colocar a trena deixa eu colocar a trena aqui ó essa parte aqui que é da fundação tá nivelada não é isso por exemplo aqui deu 64 aqui não aqui deu 63 né 63 cm e deu 63 centímetros esse canto aqui deixa eu ver esse canto aqui deu 64 por exemplo se esse e se eu medir todos os cantos e 64 é o nível é o nível mais alto que é que eu vou fazer pessoal eu vou utilizar a trena eu vou utilizar a trena lá nos outros cantos e puxar a linha da parte mais alta primeiro por exemplo aqui eu já puxaria puxaria para lá tá com se é com esse 64 já puxaria a linha colocaria lá a linha e mediria tá você tem que medir também lá deixar a linha é mais alta um pouco qualquer coisa você coloca um sarrafo alguma coisa para segurar a linha mais alta um pouco por exemplo aqui ó se eu quisesse vamos supor que lá ela estivesse com altura uma diferença aí de de três centímetros né por exemplo aqui deu 64 e eu quero colocar aqui com vamos supor que de uma diferença aqui vamos supor que aqui tivesse com 60 o que é que eu faria aqui você se coloca um sarrafo coloca a linha no sarrafo encosta o sarrafo deixa na direção do bloco tá e coloca a linha passando dele tá coloca o sarrafo aqui encostando e coloca a linha passando dele e aí você só esticar a linha lá coloca a linha cá com a mesma medida que tem lá e já foi entendeu pessoal deu para entender aí então é isso galera segura toda a dica deixa seu like se inscreve no canal até o próximo vídeo tamo junto